A polícia militar recebeu uma denúncia que no bairro JK, entre K0 e K1, na T20, teria um rapaz que era foragido da justiça. Realmente foi comprovado, porque a guarnição chegou ao local e acabou na residência encontrando o rapaz de 24 anos de idade. Ele acabou se ausentando, não compareceu nas audiências que a justiça marcou para ele. Então, como não apareceu nessas audiências, a justiça aqui do estado de Rondônia acabou emitindo um mandado de prisão contra ele. E a polícia militar, quando recebe essas informações, checa em detalhes para realmente, se for comprovado, traz aqui para a Unisp para ser apresentado o delegado de plantão, aí sim tomará as providências cabíveis. Então, mais um caso de um foragido, o camarada recebeu essa situação aí, foi marcado o dia, não compareceu o caso dele pelo furto. Possivelmente, acho que ele cometeu um furto em um supermercado aqui na cidade de Jiparaná. E a justiça, então, marcou audiência, não compareceu, como se ausentou, foi emitido, então, aí um mandado de prisão contra ele, que foi cumprido na manhã deste sábado aqui em Jiparaná, no bairro JK. Com as imagens de Alex Luciano, Marquinhos Nery, para o jornalismo da RedeTV.